Oi, tudo bem? Meu nome é Andressa Batista e aqui eu falo um pouco sobre a minha vida como au pair. Mas ultimamente eu tenho gravado alguns vídeos de comprinhas, comprinhas tanto que eu faço de lojas aqui como da Shein. Hoje eu vim gravar mais um vídeo da Shein e mostrando vestidinhos. Vamos começar. Eu comentei no outro vídeo que quando eu comecei a comprar na Shein aqui, eu não sabia que eu podia devolver grátis. Então tem dois vestidos aqui que eu teria devolvido se eu soubesse disso. Um deles é esse aqui. Eu comprei tamanho S porque não tinha XS. No caso eu comprei P porque não tinha PP. E... É esse aqui. Aí ele tem um... Enfim, tá dando pra entender muito, mas eu vou experimentar e aí vocês vão ter uma noção melhor. As costas dele... Tem essa abertura aqui. E ele custou... Ele custou 12 dólares e 13 centavos. É caro. E eu não gostei dele muito, não. Apesar que eu experimentei ele, tipo, faz um ano já que eu devo ter experimentado ele. Depois nunca mais experimentei. Nem usei. Acho que das sopas... É, dos vestidos que eu tenho aqui eu não usei nenhum. Bom, o primeiro... Bom, experimentando agora... Até que eu gostei, pra ser sincera. Aqui ele é aberto. Eu tenho um vestido da Forever que o modelo é bem parecido com esse, só que ele é liso. E é um vermelho meio alaranjado, ou um laranja meio avermelhado, não sei direito. Mas ele é assim. Não sei, acho que eu gostei. Comprei aquele preto, lisinho, que quase todo mundo tem. Ele tem uma abertura aqui do lado. Ele é liso, não tem nada demais. E ele é tamanho PP. E ele custou... 5 dólares e 60 centavos. Isso já com as taxas. Bom, o preto, ele é básico, não tem nada demais. Ele é curto, como eu falei. Dependendo do movimento, pode ser que apareça alguma coisa. Mas... É, ele é simples. Ele é isso, não tem nada demais. Esse aqui é outro vestido que eu teria devolvido também. Eu não gostei do tecido, realmente. O tecido dele parece sacola. Ele é assim. Dessa vez, se ele fosse um pouco mais apertado, ficaria melhor. Mas eu não sei, eu vou usar porque eu não devolvi e eu não vou jogar dinheiro fora, né? E ele custou... 7 dólares e 46 centavos, já com as taxas. Bom, esse aqui que eu falei que parece uma sacola plástica. Coloquei um cinto. Com o cinto ele ficou assim. É o tecido dele realmente incomoda. Com o cinto ficou um pouco melhor. Quer dizer, eu acho. Eu não tô enxergando porque eu sou míope. Então, assim, eu não enxergo a câmera. E sem o cinto ele fica assim. Esse aqui eu comprei pra ir pra praia. Mas eu achei ele um pouco grande. Então, ó. Ele é assim. Eu achei ele grande. É que eu sou muito magrinha, então assim, me deixou com menos corpo ainda. Ele é tamanho PP. Ele é pra ser tipo um camisetão, na real. E ele custou... 6 dólares e 43 centavos. Esse ferro eu comprei na intenção de usar pra ir pra praia. Era só jogar por cima. Mas o material dele é um pouco pesado pra ir pra praia. Talvez é que aqui eu não tenho costurei ele. Eu também não sei costurar. Mas posso tentar. Eu acho que eu vou dar uma encurtada nele. Que aí vai ficar mais de boa. Ó. A tecida dele é bem gostosa. Tipo... É uma blusa de manhã boa. Mas ele é isso. Ele é simples e... É isso. Ele é desse tamanho, né? Comprei este azul. Eu vi muita gente postando foto com ele. Vídeo com ele. Comprei. Ele é bem colado. Tem uma abertura aqui na lateral. É bem curto também. Comprei tamanho PP. Sempre com o PP. E ele foi... E ele não fica transparente. Ele foi 6 dólares e 15 centavos. E o vestido azul é do mesmo estilo que o preto. Curto, colado. Na verdade agora eu tô achando ele mais curto ainda. Porque eu dei uma engordada. Então quando eu comprei ele tava um pouco mais largo. Essa fenda agora dele tá quase... Enfim. Achei ele bem mais curto. Mas é isso. E por último, mas não menos importante. Temos este aqui. Ele ficou um pouco grande em mim. Então... Agora que eu tô vendo isso aqui dele. Tem uma parte aqui, uma costura dele meio nada a ver. Mas nem dá pra perceber também. Ele ficou um pouco grande em mim. Peguei PP. Deixa eu conferir. PP. Na parte dos seios ele tem forro duplo. Então não vai mostrar nada. Mas de restante ele é bem transparente. Inclusive na parte traseira a calcinha mostra. Porque quando eu experimentei eu lembro que eu observei isso. E ele me custou... 7 dólares e 2 centavos. Bom. Esse aqui como vocês podem ver, ele mostra totalmente. Eu coloquei até um biquíni pra não... Também não faz diferença ser um biquíni ou uma calcinha. Mas tá vendo? Ele é totalmente transparente. Aqui eu não sei por que eu não troquei ele. Acho que eu tinha gostado do modelo. Falei, ai, depois eu experimento. Experimento depois. Acabou que eu fiquei com ele desse jeito. Ou seja, não dá pra usar. A não ser que eu coloque um forro. E também eu preferia que ele fosse um pouco mais curto. Eu queria encurtar tudo. Não sei. Mas como vocês podem ver... Não rola. Não vou nem virar. Bom, essas foram as minhas compras. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Valeu.